Aparece dinâmica em todo o quadro aqui, mas na hora que chama vem senha dinâmica E a gente recebe senha dinâmica também, isso aí tá errado Olha aí, eu tô numa área de 2.4, 2.3, 2.0 Mas quando chama a corrida vem senha dinâmica, sem o fator multiplicador E aí gurizada, tudo bem? Aqui quem fala é Marcelo do canal, motorista e turista E hoje, como vocês puderam ver, eu vim falar sobre o 99 Que parece que está mostrando a dinâmica no display, mas depois não mostra quando toca a corrida pra gente Se tu não é inscrito no canal, te inscreve, já deixa teu like aí no vídeo e vamos conversar O 99, ele tá mandando as corridas pra gente sem mostrar a tarifa dinâmica Ou seja, ele mostra no display, como vocês puderam ver no vídeo anterior Porém, ele não repassa pra gente na hora que a corrida chama E pelo jeito, não tá repassando também no instante que a gente recebe Eles estão cobrando do passageiro e não estão repassando o valor pra nós Eu tenho questionado os passageiros, eles estão pagando com dinâmica Muitas vezes estão deixando de chamar o 99 e chamando outro aplicativo Porque a dinâmica do 99 tá muito alta E, no entanto, quando toca o 99 pra gente, ele vem sem a dinâmica Isso aí é uma coisa que a 99 tem que resolver Porque não é justo que eles cobrem a dinâmica do passageiro E não repassem pra nós, motoristas Aqui em Santa Maria, como eles não estão passando a dinâmica pra nós Ou pelo menos a gente fica nessa dúvida Se o dinheiro da dinâmica que tá sendo cobrado do passageiro está sendo repassado pra nós Então o que eu tô fazendo? Eu tô correndo só o Uber Tô correndo o Uber aqui em Santa Maria E o Uber a gente tá fazendo aí Porque ainda tem uma dinâmica boa 1.2, 1.5, 1.7 Ontem até 1.9 Tava dando no Uber e o Uber tá repassando na hora Não estou fazendo corridas sem o valor dinâmico Porque não está valendo a pena A menos quando eu tô fazendo meu videozinho, a minha live ali Pra mim ir conversando com vocês e ir mostrando as corridas Aí eu tô aceitando tudo Tô pegando corrida, aliás, tudo não As corridas perto, até 1.5 km Mas eu tô aceitando sem dinâmica Pra gente ir conversando e eu ir mostrando pra vocês Mas agora, quando a função é fazer renda, é ganhar dinheiro Eu não tô pegando corridas sem que esteja com a tarifa dinâmica De no mínimo 1.2, 1.3 1.1 pra mim é como se não tivesse Hoje é segunda-feira Eu vou voltar na quarta-feira com um vídeo aí A gente tá indo agora fazer uma manutenção do Quid E vamos fazer a lavagem Na quarta-feira o vídeo vai ser sobre nota A minha nota caiu muito no 99 Porque o pessoal é muito exigente Eles exigem carro grande Eu tenho um Quid, então aí a minha nota dificilmente vai ser umas 5 estrelas Eles exigem um carro hiper limpo E meu carro não tá hiper limpo Até porque a gente não tem dinheiro pra estar lavando toda hora Mas a gente vai fazer um videozinho especial Aí eu vou oferecer balinha Vou oferecer água Vou oferecer coca, chá da India Vou oferecer tudo pro passageiro Pra ver se a minha nota vai subir Esse vídeo da nota vai pro ar Na quarta-feira, mais tardar na sexta Mas eu acho que vai sair pra quarta-feira Acompanha o canal aí que tu vai ver E peço a vocês aí que liguem pra 99 E perguntem, indaguem eles Por que que não está aparecendo a dinâmica Se é que não tá aparecendo pra vocês também Eu sei que pra mim não tá aparecendo Deixa aí nos comentários Se tá aparecendo pra vocês Quando toca a corrida Não é no display No display tá aparecendo É quando toca a corrida depois Então te inscreve no canal Deixa o joinha E a gente volta na quarta-feira Um grande abraço a todos Fiquem na paz Música 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 Música